Me dá muito nervoso, muito nervoso. Primeiro, quando a gente compra uma esponja no mercado, diz que vai durar a durabilidade imbatível. É o melhor produto do mercado. Uma semana de uso, uma semana de uso. E é assim que a bendita da esponja fica. Esse lado que não presta nada, até que dura, mas esse é podre. Mas o pior não é isso, gente. O pior não é isso. O pior é quando você compra uma panela, uma panela, uma panela. E alguém da sua casa vem e usa esse lado da esponja dentro da sua panela. E faz o quê? Isso, isso. E aí você vai fazer aquele ovinho maravilhoso pela manhã e gruda tudo. Aí você tem que, parece que o Beabá, você tem que ensinar a pessoa. Olha, querida, deixa eu te dizer assim, é Jorge Cás, isso é Jorge Cás. Isso é Jorge Cás, os meninos também fazem isso. Aí você tem que ensinar, querida, a panela nova de teflon, chique, branca. Tem que lavar com o lado amarelo da esponja, se durar, né? Se durar, mas não, mas nem. Pega o lado verdão e... E aí o que acontece com o raio da panela? O que acontece? Gruda, agora tem uma nova. Tem uma nova agora, diz que é chique, chique. Pelo amor de Deus, se isso aqui grudar, eu vou quebrar essa panela na cabeça de um. Me dá muito nervoso, gente, me dá muito nervoso. A gente compra a esponja, a gente compra a esponja pensando que vai durar. A gente compra a panela pensando que vai durar. A gente compra a vida pensando que vai durar. E nada é do jeito que a gente quer. Vocês também têm esse tipo de nervoso? Ah, pelo amor de Deus, me dá nervoso demais, dá conta? Eita, me dá nervoso demais, dá conta quando as coisas não são do jeito que eu quero que sejam. Por que que não tem que ser do jeito que eu quero? Aí Jorge, cara, sai, os meninos, sai. Quem que vira essa louca toda? Quem que fica aqui passando raiva com o raio da esponja, com o raio da panela, com o raio do teflon que não funciona? Eu, 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 todo eu. Quando que a gente vai aprender que não tem domínio sobre todas as coisas? Nem da esponja, da pia, da cozinha? Hoje eu não tenho condição, isso aqui me irrita, me irrita no último, não rito vocês, não? Irrita demais, dá conta? Mas irrita demais, dá conta quando eu venho e vou fazer uma comidinha e gruda. Esquenta o arroz e gruda. É tudo grudento. É isso que acontece quando a gente quer ter poder sobre todas as coisas. Não dá, gente, é difícil. É muito difícil. Eu tento, eu tento, eu tento, eu juro que eu tento, tem condição. Deu um pano para limpar essa mão aqui, não tem um nada. É, vai assim mesmo, vai assim mesmo. Eu não devia nem estar pegando nesse aqui, ó. Se você não me mal para a mão, que Deus me livre. É isso. A gente vai tentando ter poder, a gente vai tentando de verdade. Põe ordem. Minha mãe fala, filha, põe ordem. Põe ordem. Põe ordem, Marta Catarina. Não tem condição. Põe ordem. E a ordem não vem. Não dá para pôr ordem de fora para dentro nas nossas coisas. A ordem vem de dentro para fora, porque é verdade. Não vai ser do jeito que a gente quer. Nem de um lado e nem do outro. Eu continuo nervosa, não me alivio em nada. Mas pelo menos a cabeça abre um pouquinho. Ô, louca, presta atenção. Não adianta. A gente não vai ter poder sobre tudo. Nem sobre a esponja. E nem sobre a panela. Solta, louca. Solta o poder. Não vai adiantar nada. Solta! Não adianta. Você não manda em tudo. 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 Você não manda em tudo.